Mas nem tudo são trevas. Por mais que possamos esperar, agora dessa segunda quinzena, que segunda quinzena, casa quinze, casa do curso, a torre, que é uma carta pesadíssima, para mim a carta mais pesada do baralho cigano é a torre. Por mais que possamos esperar, muitas chamas, muitas injustiças, muitas passagens para o plano espiritual. Por mais que possamos esperar, e podem esperar, vulcões entrando em erupção, agora na segunda quinzena, sim, hoje é dia quinze, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser dia vinte, vai ter, pode ser no final do mês, pode. Vamos ter eventos naturais, tragédias naturais, tudo isso faz parte do plano espiritual, ou seja, os homens não estão sendo castigados. Quem castiga o homem é o próprio homem. É a espiritualidade em ação. Para que o Papai do Céu não mande um dilúvio? Para que o Papai do Céu? Porque tanto que o acordo do Papai do Céu com a humanidade é, e toda vez que tivesse uma tempestade muito forte, toda vez não, sempre que possível, ele ia enviar um acordo, ele ia ser um acordo com a humanidade, que ele não ia mais fazer daquele jeito. Aí ele mandou um arco-íris. Então, enquanto a gente avista o arco-íris, esse nosso Papai do Céu quer acabar com a terra de uma vez. Mas ele precisa limpar a terra para uma nova era. Porque não adianta a gente querer paz no mundo. Eu vejo comentários aí, nas redes sociais, eu queria acordar hoje e encontrar a paz no mundo. Sério? Com tanta gente cometendo tanta tristeza contra o seu próximo, com tanta individualidade, com tanta maldade, você acha mesmo que a gente vai acordar num dia de paz, seja ele em qual país for? Vamos atentar a realidade que 80% da população mundial hoje só pensa em si mesma. Só pensa no próprio umbigo. A empatia está zero. Existe muita lacração nas redes sociais, mas na prática não funciona. Eu posso dar um exemplo de coisa simples. Tenha um filho especial como eu tenho, esteja numa fila, seja ela do que for, e tenta ter um direito seu por lei, pelo menos no Brasil, a colocar seu filho na frente da fila, para ver como as pessoas reagem. empatia? E é esse mundo que você quer paz. Quero paz. Eu também quero. Mas como que a gente vai ter paz se a Terra está infestada de gente individualista, gente egoísta, gente ruim? Você está entendendo agora? Então isso faz parte do plano espiritual. Tem que limpar, tem que limpar, tem que limpar. Eu vou deixar esse aqui, esse aqui está mais ameno. Muitas cartas coincidem sim? Eu vou deixar as que coincidem para depois, tá? Ou seja, Já passou da hora, casa 42, Aqui vem como as pessoas, a humanidade, Já passou da hora da gente ser inocente, de agir como crianças, acreditando que o mundo é de Barbie, que o mundo é colorido, que tudo isso vai passar, piscar de olhos, e a gente vai viver a nossa vida normalmente. Vamos fazer churrasco, vamos à praia, vamos, vamos. Podem ter aí. Eu sempre falo nos meus vídeos, presta atenção nos céus, especialmente nas... Mesma posição, vocês estão vendo aí? Por isso que eu gosto de tirar na frente de vocês. Casa 12, casa 12. Pássaros. Você tem percebido na região que você mora, pássaros que você não via há muito tempo? Você tem percebido? Coloca aí nos comentários. É como se animais que... Pássaros, especialmente, que residiam por ali há décadas atrás, cem, duzentos anos, séculos, né? tivessem voltado. Por que isso está acontecendo? Presta atenção nos pássaros. Presta atenção nos pássaros. Por quê? Por quê? Eles já estão sentindo a terra mais limpa. Por mais atrocidades que faz parte. Porque nós estamos numa briga do bem contra o mal. E o mal está usando a política suja para atuar sobre as pessoas. E pessoas estão cometendo atos que não dá nem para nomear. E não é em nome da religião, não é em nome de terras. É por ódio pelo próximo. Por isso que eu falei. Quando aquele livro, o Diário de Anne Frank, chegou até mim, eu não fazia a menor ideia que era um sinal de uma previsão que eu faria e de que muitas coisas aconteceriam exatamente como estava descrito naquele livro. Não existem coincidências para a espiritualidade. Então prestem atenção aos sinais. Você e eu, todos nós, estamos aqui nessa época, nessa era, por algum motivo. E agora... agora é o despertar. Seu. Aqui o sol, ele vem como algo dentro de você. O mundo, nos próximos 15 dias, vai fazer um boom. É como se o eixo da terra saísse do lugar. Podem esperar. Mas você também vai. Sabe aquilo? Eu sempre falo nas minhas consultas. Porque eu vejo que muitas pessoas estão adoentadas espiritualmente, fisicamente, por uma somatização de situações vividas e onde o corpo dela, através de doenças, ele exterioriza, porque o corpo tem que botar para fora de algum jeito. não tem aquele ditado antigo, quando a cabeça não está boa e o corpo padece? É isso. Cabeça e coração, sentimento. E sabe você que vem aqui? Agora é hora. Tá? Porque o cão vem em ambas as posições. A casa vem com o seu corpo, o seu espírito. O cão, em ambos os jogos, cão, cão, a criança também veio aqui, mas aqui a criança veio com uma busca pelo crescimento interior. amor. Por quê? Aqui é a casa da montanha, você está, você está suportando em tudo, tá? Só vai acontecer com você. Escreva o que a cigana está dizendo. nos próximos dias, já começa hoje. É cedinho agora, são, eu creio que sete e meia, oito horas da manhã, o vídeo vai pro ar tadizinha, ou comecinho da noite, mas é hoje, tá? Diga só, hoje. isso vai acontecer com você, por isso que eu me trazia essa mensagem. Sabe aquele chefe chato que não é de hoje que ele já está te tirando do limite? Sabe aquele filho que apronta, apronta e você fala, fala, ele já está tirando o limite? Sabe aquele marido que não se toca, que ele precisa ser um pouco mais flexível, menos racível? Sabe aquela vizinha que não se toca e fica toda hora pedindo Netflix, a senha da Netflix, a senha da internet? Sabe as situações que você vê engolindo o sapo, engolindo o sapo, engolindo o sapo? Quando eu falo que a humanidade vai fazer um boom, é agora. Por quê? Porque se o ser humano não exteriorizar agora, e não impor limites agora, ele não vai conseguir na continuidade os dias que virão, as mudanças que estão por vir. Então, esse processo de limpeza é como se você tivesse um vulcão aí dentro de você, para eu explicar melhor, ele está ali. Mas esse vulcão, ele está sendo alimentado com mais larga, como é que se chama? É lavas, né? Lavas. Ele está sendo mais alimentado para ficar mais, cada vez mais e aí ele vai fazer boom. Mas esse boom é bom. Você só não pode sair batendo em todo mundo, né? Não pode, nem agredindo ninguém. mas as pessoas nos próximos 15 dias estarão intolerantes. Isso já está há muito tempo. Tudo aquilo que você vem guardando, você vai vomitar. Desculpa o termo, aqui chulo, mas você vai vomitar. Você vai impor limites em casa dos caminhos, casa da foice, corte, tramontina. Você vai impor limites em situações e pessoas que fizeram você chegar no teu limite. Sabe a ponta do iceberg? Pois é, o limite explodiu. Boom. Por que isso? É necessário? É necessário. A humanidade está doente. Todos nós estamos com tudo isso. Pessoas mais despertas, né? Porque quem vive num mundo de bobe, né? Eu não gosto de nada torto. Eu tenho toque, eu fico daquele jeito. Então, a humanidade, você. Sabe, eu dei exemplos de vizinhos, de chefe, de marido, de filho, mas é geral, tá? Você vai fazer um boom. E esse boom não é ruim, tá? Faz parte do teu crescimento a casa da criança e os caminhos, essa exteriorização, botar pra fora, casa da chave, cavaleiro. O cavaleiro é casa 1, a primeira carta que traz o que, o cavaleiro? As boas novas. Sim, teramos boas novas também. Mas, você quando muda de casa, você entra na casa suja, seja por obra, quando é casa nova, jovem, ou seja, porque alguém mora ali, você quer viver no sujeiro da outra pessoa, você não limpa a casa? Você não joga móveis velhos, tudo que tiver velho se tira? Eu, pelo menos, faço isso. É isso. É sobre isso. Então, os próximos 15 dias, você, que está me ouvindo agora, você vai fazer uma autoanálise depois que acontecer o boom, porque você vai ter um boom. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja com seus familiares, parentes, você vai fazer um boom. Ou se vai. Faz parte do teu crescimento pra abrir a sua consciência pro novo que está por vir. E é claro, pra suportar os 15 dias que virão. Como eu falei, e falo, repito, os próximos 15 dias agora de outubro, gerações, é um avião em turbulência tremenda. mas podem esperar explosões de todos os tipos. Tudo que lida com fogo, tudo que arde, tudo que queima. Inclusive, aquilo que queima dentro de você vai explodir. bom, como dizia minha falecida mãe, dona Carmen Lúcia, pra um bom entendedor, eu tenho uma letra. Compartilha esse vídeo, não deixa de deixar seu like, essa mensagem é muito importante, tá bom? E, por favor, geração, coloca nos comentários sugestão pros próximos vídeos, tá bom? E vamos lá, esse bom também serve pra mim. Então, quem tiver enchendo o saco, se prepara porque a cigana vai explodir também. É, eu também sou de carne e osso. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu deixo a todos vocês, meus gerações, a minha bênção cigana, a proteção da nossa mãe, Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso papai do céu, nosso criador e nosso mestre Jesus estejam presentes na vida, no coração, nas atitudes, na casa de cada um de vocês. Excelente semana, apesar dos pesares. Mas tudo tem um propósito e acreditem, pras pessoas mais espertas, esse bom vai ser um alívio. Tá bom? Fiquem todos na luz, que haja luz. E olhemos pelos nossos irmãos, todos eles, o povo que está sofrendo de um lado e o povo inocente também que está sofrendo de outro. Oremos. Só assim a gente pode auxiliar a terra a ficar suportável neste momento tão difícil que não vai acabar tão rápido. tá bom, gerações? Um beijo da cigana até o próximo vídeo se papai do céu permitir e santa séria nos abençoa. Amo vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau. 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 Tchau.